Bom dia meus amados Então mais um sábado De sábado em sábado né Vamos chegando ao final de mais um ano também Estamos já no primeiro sábado de setembro Dia 3 E já estamos a No final do inverno, início da primavera Aqui no hemisfério sul E logo logo Entraremos Também No ano de 2023 Estamos nos Anos mais importantes né Do planeta terra, da humanidade Que está neste planeta Estamos falando isso Há tanto tempo E Eu tenho a convicção Porque eu recebo as informações Que me dão essa convicção De que essa década É a década Definitiva né Então os principais acontecimentos A grande mudança Não planetária somente Mas também Principalmente a mudança interna De cada um de nós Se dará Agora Nesses anos Que já Estamos em curso E também Nos próximos É o final da transição planetária O final de um ciclo Anunciado Há dois mil anos Pelo próprio Cristo E também O início De uma nova era Hoje eu trago um tema Que Veio Essa inspiração Do alto Para que eu possa Transmitir Algum alento Algum esclarecimento Já que eu sempre digo A minha missão É o esclarecimento Para que Cada um Encontre Alguma Maneira Mais prática Mais fácil De seguir Esse seu caminho Nesta reta final Eu diria Que o título Do texto Do áudio De hoje né Poderíamos Dizer Que seria esse A luz No fim do túnel Bom A maioria Já Atravessou Um túnel Longo Um túnel Prático né Numa estrada E sabe Que lá no meio Se não tiver Luz elétrica É completamente Escuro Mas quando chega No final Já dele Começa a aparecer Aquela claridade Que está lá Do outro lado Fora Do túnel Nós estamos Bem no finalzinho Desse túnel Mas que estrada É essa Que nós estamos Porque é fácil Imaginar uma estrada Onde você anda De trem De carro Ou mesmo a pé Né Mas nós estamos Na estrada da vida A estrada Uma estrada Uma estrada Que na verdade Não tem fim Se nós fomos criados Na fonte Como um átomo Semente Nós dividimos Numa monada Que compõe As super almas Almas e fractais E assim Nós experienciamos Os mundos Criamos Experienciamos Aprendemos Ensinamos Porque seria Muito Trágico Um espírito Imortal Ficar Eternamente Ocioso Essa é a dinâmica Maravilhosa Da criação divina Tudo Continua Em movimento Em crescimento Em criação Obviamente Que essa experiência Que o nosso Fractal Está Vivenciando Agora Que é Uma pequena Partícula Da nossa consciência Toda Por isso A gente chama De fractal Essa parte Minúscula Da nossa consciência Veio experimentar Ou experienciar A vida Num planeta De terceira dimensão De provas De expiações Na verdade Nós viemos aqui Experienciar Sempre dizemos A dualidade As polaridades Mas viemos Experienciar Tudo isso Na escuridão Na ausência Da luz Praticamente Não digo Total Mas quase Total Uma pequena Penumbra Por isso Nós estávamos No túnel E agora Estamos vendo A luz No fim Do túnel A grande Experiência Deste fractal De nós mesmos É Estar realmente Submerso Na escuridão E encontrar O caminho De volta Claro Que tem Outras possibilidades Já foi escrito E dito Tantas vezes De tantas Formas E maneiras Porque tudo É aprendizado E o currículo Dessa escola É muito extenso Mas hoje Vamos falar Dessa parte Estar submerso Na escuridão E cada um Encontrar Um caminho Poderíamos imaginar É Uma brincadeira Pegar aí Um Algum Pode ser Qualquer Qualquer Bichinho Né Formigas Pode ser Um cachorrinho Gatinho Né Mas pegar Assim Uma porção Deles Né Uma dúzia Duas dúzias Fazer uma brincadeira Né Com areia Lá na praia Colocar todos eles Fazer cavar um buraquinho Meio Até Meio extenso Né E colocar eles dentro E colocar areia por cima E cada um vai encontrar Um caminho Para sair Claro que Observando A A medida Que eles não sejam sufocados Né Então eles vão encontrar Um caminho Para sair Cada um acha um caminho Um sai para cima Outro sai para o lado Né Outro vai Cavocar um pouco mais Depois acaba voltando Cada um encontra um caminho Que não é o mesmo Uma vez que a humanidade É composta de Bilhões De almas Nessa experiência Não necessariamente Todos vão voltar Pelo mesmo caminho O caminho Que eu escolho Para voltar É um caminho Que segue As minhas escolhas As minhas decisões As minhas ações Se eu me direcionar Mais para a direita Mais para a esquerda Mais para o fundo Mais para cima Enfim Vai determinar Um caminho mais curto Mais longo Melhor Pior E assim é A experiência A experiência Ela é individual Nós estamos Num coletivo Mas as experiências As decisões O livre-arbítrio As ações Sempre Sempre São individuais O grande erro Que muitos Cometem É querer Que o outro Faça o mesmo Caminho Não Porque eu fiz Por esse lado E aqui é melhor Eu já passei Por isso E sim Tu pode orientar E deve orientar Sempre que o outro Te peça ajuda Esclarecimento Que tenha interesse Mas não imponha Nada Não impõe Nada Porque se você Começar Querer que o outro Faça o teu caminho Ele vai se perder Ainda mais Porque ele não tem A mesma consciência Que você Ele não tem O mesmo grau Ele não está No mesmo degrau Da escada Ele está em outro ponto Às vezes Aquele passo Que você Já deu E estava Num lugar seguro O outro Ainda está Com um abismo Na sua frente Se ele der o passo Adiante Ele vai cair No buraco Vai cair No abismo Então nós temos Que ter Esta consciência Nós Fomos Colocados Todos Dentro Da escuridão E cada um Vai encontrar O seu caminho Da sua maneira De acordo Com as suas escolhas As suas decisões O seu percurso Vai ser mais longo Mais curto De acordo Com todas Essas condições Mas todos Vão voltar Todos Quando se fala Aquelas pessoas Aquelas almas Trevosas Eles estão Na verdade Escolhendo um caminho Longo Vai demorar Muito Para voltar Mas vão Voltar Um dia Não tenha A menor Dúvida Disso É certo Que Quando se fala Que algumas Entidades Precisam Ser levadas Ao sol Central E ser Dissolvidas Sim Existe Existe sim Algumas Situações Que Não tem Mais Volta Então é Preciso Recomeçar Por isso Que aquela Alma Aquela Centelha Aquela Aquela Semente Que se estragou Ela volta Para a planta E se refaz De novo Existe isso Na fonte Ela é Dissolvida E sobra A gema Da semente E aquela Gema Ela se Transforma Novamente Numa semente E depois Pode ser Plantada E reproduzir Uma outra Árvore Igual Aquela Que originou Então O que nós Vemos Que Os planos São Infinitos E Muitas Vezes Até Incompreensíveis Pela Consciência Limitada Mas Não há Em hipótese Alguma Nenhum Erro Dentro Da criação Divina A perfeição Desta criação Ela é tamanha Que nós não Podemos Compreender Ainda Dentro De um mundo De terceira Dimensão Mas nós Estamos Agora Ampliando Essa consciência Por isso Nós estamos Vendo a luz No fim Do túnel É a luz Que vai Abrir A consciência É a luz Que vai Mostrar Que estamos Saindo Da escuridão Ela vai Dizer Assim Agora Você Já Está terminando O caminho Que você escolheu Agora Você só Segue Aquela Luzinha Que apareceu Lá No final Do túnel Que você Você vai Estar Na luz Total Completamente Fora Da escuridão Se cada um Encontra O seu Caminho Cada um Tem o seu Tempo Cada um Fez o seu Percurso Dentro De cada um De nós Tem Esse conhecimento Ele está Embotado Pelos véus Encoberto Pelos véus Do esquecimento Mas ele está Lá Quanto mais Avançamos Nesse caminhar Mais as camadas De véus São retiradas Por isso que agora No momento Que a luz Começa a aparecer Significa que Os véus Foram Retirados Alguns E outros Vão ser retirados Agora A cada passo A cada quilômetro A cada curva Mais véus São erguidos E mais luz Aparece E lá na frente Todos os véus Estarão Dissipados Dizer Ah Eu fui o primeiro A encontrar A solução O caminho A A explicação Para isso Não Todos os que estão Aqui nesse planeta Tem conhecimento Dentro Suficiente Ninguém Está na frente Ninguém está Atrás Nesse caminho Todos estão Exatamente Onde deviam estar Na medida Que vão Andando Vão seguindo Vão avançando Eles vão descobrindo Dentro de si Esse conhecimento Aquele que já Viu Pode até Ajudar Dizer Dizer Olha Siga Que Você vai Encontrar Dá mais Um passo Que você Vai Ver Não há O mérito De quem Chega Primeiro Que chega Segundo Que chega Terceiro Não tem Uma premiação A premiação A premiação É É Seguir E Atingir Quanto mais cedo Chegar na luz Menos tempo Fica na escuridão Não há Privilégios Né Ai eu descobri O meu caminho Agora eu posso Guiar os outros Olha Tu pode iluminar Os outros Pode Até Ser útil Mas tu não Tem A mínima Condição Porque não existe Esse direito Na justiça divina De você Ir lá Tirar alguém Da escuridão Ele precisa sair Você pode orientar Você pode ser Até útil Quando É preciso Passar Alguma mensagem Alguma Alguma forma De consolo De incentivo Né Porque ninguém Pode fazer isso É preciso Passar pela experiência Afinal Isso conta Como evolução Daquela alma Outro grande Problema Que se vê Hoje É aquela Questão Da Do julgamento Exigir Que o outro Faça Porque você fez O outro também Tem que fazer Porque se eu faço O bem O outro tem que fazer O bem Se eu sou bom O outro tem que ser bom Se eu fiz rápido O outro tem que ser rápido Não exija Nada do outro Deixa ele Aprender as lições Que bom Que você já fez O trajeto Incentive Agora Né Não é assim Quando Quando há Uma Maratona Aqueles que chegam Primeiro Depois de Atravessar A linha De chegada Eles se postam Ali na parte Final E às vezes Ficam incentivando Alguns colegas Que Estão lá Ainda No percurso Cansados Quase desistindo E eles ficam Incentivando Força 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 Você vai conseguir Mais um pouquinho Né E aquele Incentivo Ajuda o outro A superar Aqueles metros Finais Que falta E ele atinge Também A linha De chegada Atravessa A linha De chegada E completa Então é assim Que nós devemos Fazer Dar incentivo Aos outros Porque Não há Outra forma Agora Pior ainda Claro Tem aqueles Que Desincentiva Como você diz Né Que é o contrário Do incentivo Não sei se tem Outro termo Melhor Mas enfim Aqueles que Espalham Desesperança Medo Dificuldade Porque tudo Vai ser difícil Porque tudo Vai ser Uma tragédia Olha Olha quanto Isso é ruim Para aquele Que está Acreditando Que ainda Vai vencer Esse túnel Escuro Será que Aquele que Divulga Medo Insegurança Pavor Dificuldades Desânimo Será que Esse está Fazendo um Trabalho Em favor Do outro Ou será que Está servindo Aqueles que Gostam de Atrapalhar Porque nós Temos sim Né Temos sim Entidades No universo Que a gente Denomina De trevas Que eles Querem Que as Pessoas As Almas Permaneçam Mais tempo Nas trevas São os Obstáculos São as Pedras Do caminho Um dia Talvez A gente Vai Compreender Por que Por que Que isso Também Existe Mas Hoje Não vamos Falar De trevas Hoje Vamos Falar De luz Porque O título Do texto Aqui Em forma De áudio Né Porque Estou Gravando Isso Não Estou Escrevendo É Realmente A luz No fim Do túnel Todos Encontrarão Um dia Essa luz Mas Muitos Muitos Né Falamos Aí Muitas Vezes Em torno De um terço Da humanidade Já estão Na última Curva Do túnel E já Começam A vislumbrar Essa luz Mostre Mostre As alternativas Quando Precisa Mostrar Que alguém Te pede Alguém Solicita Mostre As alternativas Mas não Exija Nada Apenas Mostre Porque Quando Nós Mostramos Nós Indicamos A direção Nós Iluminamos Aquele Caminho Mostrar É tornar Aquilo Que estava Invisível Visível A luz Faz isso Já Estamos Cansados De saber Que a luz Está mostrando Tudo Inclusive Os obstáculos Inclusive A sujeira Que é preciso Ser limpa Mas Está mostrando Também Aonde Devemos Colocar Os pés Para encontrar Um chão Firme Agora Que precisamos Ultrapassar Os últimos Passos Desta longa Caminhada Como Nós Estamos Dizendo Aqui Então Neste Áudio Quando Fomos Colocados Na Escuridão Cada Um Encontraria O seu Caminho Então Há Infinitos Caminhos Podemos Até Dizer Que Muitos Percorem Um Caminho Muito Parecido Mas Igual Igual Não Há Não Há Dois Porque Ninguém Vai Seguir A trilha Que o Outro Preparou Para Ele Não Tem Como Ele Teria Vantagem A Outro Já Abriu O Caminho Cortou Os Espinheiros Que Tinham Pela Frente Agora Vou Aproveitar Passar Não É Justo Perante As Leis Divinas Cada Um Precisa Fazer O Seu Caminhar O Seu Caminho Então Quando Dizemos Quando Dizemos Que Há Infinitos Caminhos Todos Eles Levam Aquela Alma De volta Para Luz Mas Cada Um Faz Os Seus Passos O Seu Movimento O Seu Esforço A Sua Escolha Toma Sua Decisão Podemos Servir De Exemplo Sim Através Do Incentivo Da Coragem Da Fé Da Determinação Mas Não Podemos Fazer Os Passos Que O Outro Faz O Que Outro Precise Fazer Lembre-se Que Dentro De Você Tem Todas As Ferramentas Necessárias Para Edificar Esse Caminho Dentro De Você Há Todos Os Ingredientes Da Obra Que Você Precisa Construir Dentro De Você Está Todo O Conhecimento Que Você Precisa Inclusive Nos Momentos Mais Duros Mais Difíceis Tudo Está Dentro De Você Não Está Fora Não Está No Outro Se Estivesse No Outro Você Estaria Perdido Porque Outro Se Distancia E Aí Você Não Tem Mais Nada Na Mão Confia Você Tem Todas As Possibilidades Tem Todos Os Recursos E Acima De Tudo Você Tem Também Todo Amparo Nenhuma Alma Está Desamparada Jamais E Quando Essa Alma Se Dividem Fractais Para Experienciar Esses Momentos Essas Experiências Na Escuridão As Suas Próprias Versões Mais Elevadas De Super Alma De Eu Superior São Os Primeiros Amparadores É Como Uma Criança Dentro De Uma Família O Caçulinha Da Casa Ele Tem Os Seus Irmãos Mais Velhos Tem Os Seus Pais Seus Avós Toda Aquela Família Está Ali Para Dar Segurança Proteção Incentivo Conhecimento Oportunidades Ninguém É Abandonado Seria Seria Assim Uma Uma Coisa Terrible Estar Fora Dos Propósitos Do Criador Abandonar As Partes Da Sua Criação A Sua Própria Sorte Isso Não Existe Ainda Mais Dentro De Um Mundo Escuro Como Nós Viemos Experienciar Na Terceira Dimensão Já Já Escrevi Alguns Textos Né Há Bastante Tempo Que a Terceira Dimensão Principalmente Este Planeta Terra Que é Uma Das Escolas Mais Duras Do Universo Então Os Planetas De Terceira Dimensão São O Ponto Mais Longe Da Fonte Que Um Fractal Que Representa Uma Alma Uma Super Alma Ou Eu Superior O Espírito Pode Experienciar A Vida O Ponto Mais Longe Da Fonte É Como Se Fosse Uma Corda Ou Muitas Cordas Separadas De Vários Tamanhos Pegar Aquela Mais Comprida Espichar Ela E Dizer Até Lá Até Aquele Ponto Aquele Ponto É O Máximo Permitido Que Se Pode Ir Através Da Corda O Ponto Mais Distante Da Fonte É Um Mundo De Terceira Dimensão Onde Há Praticamente A Ausência De Luz Porque A Fonte É Pura Luz O Ponto Mais Distante Obviamente É Onde Há Menos Luz E Aqui Estamos Agora Terminando Essa Caminhada Você Que Está Entendendo Isso Você Que está Interessado Nesses Assuntos Você Que está Querendo Encontrar O Caminho Final A Luz No Fim Do Túnel É Porque Você Está Sim Nesse Grupo Que está Fazendo A Última Curva Nesse Nesse Túnel Escuro Obviamente Que tem Muitos Lá Atrás Que ainda Não Estão Ali Mas Vão Chegar Vão Chegar Debalhar Chegam Mesmo Aqueles Que não Fazem Ascensão Agora No Tempo De Transição Final De Um Ciclo Da Terra Farão Mais Adiante Em Um Futuro Sei lá De Quanto Tempo Não Se Sabe Mas Como Tudo É Infinito O Tempo Não Existe Vai Chegar O Tempo Deles Também Não Importa Quais Caminhos Eles Escolheram Qual As Fórmulas Que Eles Adotaram Para Sair Da Escuridão Eles Vão Sair Sim Então Onde Está O Erro Por Que Tanta Confusão Porque Eu Estou Certo Porque Outro Está Errado Porque Isso Porque Aquilo Quem Está Certo Quem Está Errado Quantas Vezes Já Foi Dito Que Não Existe Erro Existe Aprendizado Se Não Existe Erro Ninguém Está Errado Pode Estar Equivocado Ao Em vez De Seguir Um Caminho Reto Fez Um Monte De Curva Vai Atrasar A Chegada Pode Retardar A Volta Em Milhares Ou Milhões De Anos Mas Vai Sair Da Escuridão Na Medida Que A Nossa Consciência Se Expanda Podemos Compreender Cada Vez Mais Esse Tipo De Coisa Porque Há Uns Anos Atrás Esse Tipo De Assunto Muita Pouca Gente Dava Importância Ou Entendia Algumas Informações Que Me Chegam Hoje Se Tivessem Vindo Um Ano Atrás Ou Dois Anos Atrás Ou Dez Anos Atrás Eu Não Teria Entendido Não Estaria Nem Aqui Passando Para Vocês Algumas Informações Alguns Esclarecimentos Porque Nem Eu Teria Entendido Porque A Consciência Agora Está Recebendo Luz E Essa Luz Vai Discipar Os Véus E Na Medida Que Discipa Os Véus Nós Alargamos Essa Consciência Isso É O Retorno Isso É A Integração As Nossas Versões Mais Elevadas Porque Se Nós Somos Uma Consciência O que É Consciência Consciência Não É Uma Forma É Um Corpo Ela Está Aqui Dentro De Uma Forma Humana Forma Física Já Foi Dito Que Até É A Quinta Até A Terceira Dimensão É Matéria Pura Dura Né A Quinta Já Os Corpos Começam A Se Utilizar Vai Subindo Sexta Sétima Oitava Nona Décima Décima Primeira Na Partida Décima Segunda Dimensão A Forma Física Deixa De Existir Vai Haver Uma Silhueta Tipo Uma Uma Fumacinha Vamos Dizer Assim Né Forma Uma Nuvenzinha Tem Um Formato Mas Não É Bem Bem Uma Forma Humana Porque Começa A Ficar Até Transparente E Nas Dimensões Mais Superiores Não Existe Nem Forma Nem De Fumaça É Uma Consciência Simples E Pura Por isso Que Quando Nós Começarmos Agora A Ter As Oportunidades De Contatar Os Nossos Irmãos Galácticos Outras Almas De Outros Mundos Vamos Ver Formas Diferentes Tem Aqueles Que São Parecidos Com Os Humanos Tem Aqueles Que Têm Uma Aparência Reptiliana Tem Aqueles Que São Coloridos Tem Aqueles Que São Altos Aqueles Que São Pequeninhos Tem Aqueles Que Tem Uma Cara De Reptil Tem Aqueles Que Parece Aves Os Avians Tem Aqueles Que Parecem Insetos E Ah Não É Forma Humana É Do Mal Não Mesmo Os Reptilianos Que Eram Realmente Os Que Tomaram A Forma Reptiliana Dizem Que Eram As Raças Mais Duras Mas Mesmo Os Reptilianos Estão Voltando Para Luz E Eles Não Vão Perder A Forma Até Que Eles Consigam Sair Da Forma Física Lá Na Décima Segunda Dimensão Para Cima Daí Não Tem Mais Problema Aí Todo Mundo Vai Ser Uma Consciência Aí Não Tem Mais Mundos Nas Formas Que Eles Ainda Estão Porque Eles Ainda Têm Matéria Ainda Não Passaram Da Décima Segunda Dimensão E Aí Vamos Achar Que Está Tudo Certo Que Está Tudo Errado Que Está Tudo Isso E Aquilo Não Estamos Povoando De Física Ou Não Física Mas Estamos Trabalhando No Projeto Da Construção Dos Mundos Está Tudo Certo Na Origem Nós Somos Um E No Final De Tudo Quando Tudo Se Organiza E Vai Se Organizando E Vai Se Completando Também Somos Todos Um De Novo O Que Diferencia São Os Caminhos Em Cada Experiência Então Por Hoje Ficamos Nisso Para Não Alongar Muito Esse Áudio Mas Deixaria Aqui Uma Recomendação Vamos Entender Que Os Caminhos São Individuais Como Eu Já Escrevi Já Disse Tantas Vezes Muitos Vão Ascensionar Mas Cada Um Da Sua Maneira Muitos Vão Fazer Esse Caminho De Volta Agora Termina Vão Completar Porque É Um Tempo De Transição De Planeta É Tempo De Ascensão De Almas Muitos Vão Agora Realmente Sair Da Escuridão Mas Cada Um Através Da Maneira Que Decidiu Que Escolhia O Que Achou Mais Prático Portanto Não Há Ninguém Que Possa Dizer Que Esteja Com A Verdade Única Total Porque Tudo Está Na Com Um Abraço De Luz Em Cada Um De Vocês Namastê